Quando a Iveco chega na oficina sem funcionar, o que mais incomoda é esse cara quando dispara. Olha o que acontece quando eu ligo o terminal de bateria. É obrigado a usar um alicate. Pronto, problema resolvido. Agora já era. Agora não vai tocar mais. Agora o técnico consegue trabalhar. E quem diz que serviço de eletricista ou mecânico é fácil? Não é bem assim.